Vira pra cá, para o que você tá fazendo, eu quero a sua atenção pra você escutar isso aqui. Você vai ouvir agora, é o áudio de um homem que agrediu a ex-companheira. Esse rapaz aqui, por que ele agrediu ela? Porque ela não quis reatar o relacionamento. E aí, presta bem atenção no que ele fala. A covardia já começa pelo áudio e depois tem seus desdobramentos. O que acontece depois já eu trago. Agora para o que você tá fazendo e escuta esse áudio aí. Foi pra rodar. O juiz me condenou por dois anos. Vou descer com a CPP. Desfaz esse negócio aí. Você sabe que eu tava lutando pelo meu filho, ué. Você vai acabar com a minha vida, Fabi? Você sabe muito bem que se eu quisesse ter feito alguma coisa, eu tinha feito, eu não fiz nada. Você vai fazer isso? Eu ainda não fui pego, não. É, agora você vai entender o que aconteceu nessa história. Ainda continua nessa história. A polícia procura por esse homem. Põe a cara dele aqui, por favor. Cadê a cara dele? É esse aqui, ó. A polícia nesse momento procura por esse homem. Ele descumpriu medida protetiva, ameaçou, agrediu a ex-companheira, invadiu a casa dela. Ele atacou a mulher na frente do filho. Depois ele não ficou lá pra assumir o B.O. Depois ele, ó, fugiu. Olha bem pra cara dele, a polícia tá atrás, passa no Cidade Alerta, a polícia pega. Bora ver essa história. Põe na tela. Marcas de sangue e mecha de cabelo arrancadas. A mulher de 33 anos não quer mostrar o rosto porque tem medo. Diz que passou cerca de cinco anos com Bruno Alves de Queiroz. Inicialmente, ele parecia ser um príncipe, mas depois... Virou um monstro. A atendente de call center explica que a agressividade começou a aparecer quando o companheiro quebrava coisas da casa. Toda vez que aconteceu alguma coisa que contrariava ele, ele explodia. Só que na maioria das vezes era com as coisas, com móveis. Quebrou porta de guarda-roupa, quebrou espelho, TV. Até que veio o primeiro tapa na cara. Ele tava brincando com o meu bebê e eu não queria que ele ficasse brincando porque eu achava que o meu bebê era muito pequeno, né? Aí fui e dei um tapa nele e ele me deu um tapa de volta na cara, que eu fiquei tonta. Em setembro do ano passado, eles já estavam separados e teve mais uma agressão. Foi quando ele pediu pra ver o meu filho, né? Falou, não, eu quero ver meu filho, deixa eu ir aí. E já tava um pouco tarde, já tava ficando a noite. E eu deixei, né? Aí depois que o bebê dormiu, ele veio conversar comigo, queria voltar. E eu quando falei que eu não queria voltar com ele mais, ele me deu alguns... Eu não lembro direito quantos, eu não sei se... Eu ficou branco na hora, sabe? Eu sei que ele me deu um murro na cara, bem no meio. Ficou a marca dos dedos dele no meu rosto. Segundo ela, fez boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva, mas não adiantou. A gente discutiu no telefone, por causa do meu filho de novo. Aí ele pulou o muro, abriu o portão e correu pro meu rumo. Só que aí na hora que ele chegou perto de mim, eu não vi mais nada. Não sei, acho que a porrada que ele me deu na cabeça, eu já desmaiei. E acordei com a marca roxa na cabeça aqui, um corte na cabeça aqui. Sangue descendo, sangue escorrendo pela roupa toda, mas eu não lembro o que ele fez. Machucada, foi levada ao hospital. A polícia foi chamada. Ela foi embora da casa que morava. Os sinais da agressão permanecem lá e na mente. Eu preciso que seja feita alguma coisa, porque eu não aguento mais viver desse jeito. Como que eu vou sair na rua? Não posso sair na rua. Eu tenho que trabalhar olhando pros lados. Tenho que... Tenho que ficar tomando cuidado todo lugar que eu vou, porque eu tenho medo dele me pegar na rua. Não sei se ele vai ter essa coragem, mas tenho medo. Não é coragem. Não é coragem, como a moça disse. E eu tenho certeza que ele vai ter essa covardia. Ele invadiu a casa, na frente do filho dela, agrediu, ameaçou. Encho a tela com o rosto dele, por favor, Dudu. Essa foto... E a foto tá bem diferente. Essa e a outra lá, né? Tá bem diferente uma foto da outra. Acho que é porque um ele tá com cabelo curto, na outra ele tá cabeludo, né? E esse rapaz aí, ele invadiu a casa da menina, ele agrediu, ele ameaçou, ele pagou do malucão, falou o que ia fazer, disse tal e tudo. E aí depois não ficou, fugiu. A polícia tá atrás dele. Então essa é a foto dele. E logo, logo eu tenho certeza que a polícia vai conversar com ele. Vamos ver se ele aprende, né? Uma conversa boa ali com o pessoal da polícia, uma conversa certa mesmo, correta. O telefone da polícia militar e da polícia civil tá na tela. Qualquer informação que você tiver sobre esse homem aí que agrediu, que descumpriu medida protetiva, que ameaçou, que tá fazendo essa moça e a família dela viverem com medo, qualquer informação, chamar a polícia. Ele tá precisando conversar com a polícia, quer aquela conversa boa.